Oi gente, bom dia! Então, hoje quinta-feira, dia 11, nossa aula de gramática. Olha só, Descobrindo a Gramática é o nosso livro. Vamos aqui agora, lá na página 106, nós vamos falar hoje sobre frase afirmativa e frase negativa. Então, olha só, primeira questão, pede que você leia as palavras. Então, você vai ler as palavras, olha, tem aqui a pontuação, temos aqui a vírgula, temos a palavra cuidados, o ponto de exclamação, a palavra dentes, sorriso, bem e bonito. Então, na questão A diz, da maneira como essas palavras estão distribuídas. Você conseguiu entender perfeitamente a mensagem? Lógico que não, né? A resposta aqui é, olha, é não. Essas palavras estão organizadas, sim ou não? Não, elas estão desorganizadas, certo? Na 2, organize e escreva essas palavras. Então, vamos lá. Ele pede que você organize essas palavras aqui coloridas, olha, de forma que ela se forme em uma frase, tá certo? Então, vamos lá. Dentes bem cuidados, vírgula, sorriso bonito, ponto de exclamação. Ou então, assim, sorriso bonito, vírgula, dentes bem cuidados, ponto de exclamação, ok? Agora, você vai assinalar um X à situação A ou à situação B em que o conjunto de palavras forma uma frase. Então, gente, olha, onde está formada uma frase? São essas palavras aqui desorganizadas ou é esse conjunto de palavras que tem um sentido, né? Que você pode entender, que passa uma mensagem? Então, aqui, olha, é a situação B na frase B, onde existe realmente uma frase, certo? Então, seguindo. Frase, o que é uma frase? É uma palavra, olha só, uma palavra só pode ser uma frase. Ou então, um conjunto organizado de palavras que tem um sentido, um sentido completo e que transmite uma informação, ok? Então, passando agora para a página 107. Aqui nós temos, segunda questão, a frase A. Devemos escovar os dentes com movimentos suaves e curtos. Frase B. Não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, ok? Então, aqui, olha, na A ele pede que você faça uma correspondência. Ligue, né? A frase A. A frase A é uma frase que está afirmando alguma coisa, olha. Está afirmando. Devemos escovar os dentes com movimentos suaves e curtos. A frase B. A frase B é uma frase que está negando alguma coisa. Basta, então, encontrar aqui a palavra não, olha. Quando tiver a palavra não, nunca, jamais, são palavras que vão identificar as frases negativas, certo? Então, aqui na B ele pede que você circule a palavra que indica uma negação na frase. Então, você vai circular aqui na frase B a palavra não, que está indicando uma negação, certo? Na quarta questão diz, devemos escovar os dentes com movimentos suaves e curtos. Não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Frase afirmativa é aquela que afirma alguma coisa. E frase negativa é aquela que está negando alguma coisa. Agora, seguindo lá na página 108, ok? Lá na página 108, temos algumas atividades. Ele pede que você observe, que você veja estas cenas, olha só. Isso. E agora, na segunda questão, ele pede que você organize as palavras e forme frases escrevendo as histórias dos quadrinhos. Na primeira tem, irmão na, com praia, Ana o estava. Olhando para o desenho, olha só. Ana estava na praia com o irmão. Essa é a primeira frase. Na B, A. C, seu tubarão de repente vira irmão um. Qual é a frase? De repente, vírgula. Seu irmão vira um tubarão. D, assustada. E, acorda, plofite, Ana. Qual é a frase? E, plofite, Ana, acorda, assustada. Na frase é, ufa, um apenas sonho era. Qual é a frase? Ufa, era apenas um sonho. Ok? Então, fica assim, organizando, organizadas, ficam assim organizadas essas frases. Certo? Seguindo, então, agora lá na página 109. Temos aqui um quadro cheio de recadinhos. Certo? É uma sala de aula, né? Olha, com um quadro de recados. Na A, pede que você circule de acordo com o código. De roxo, a letra maiúscula que inicia a frase. E, de verde, a pontuação que indica o final da frase. Olha só. Aqui, de roxo, nós temos o D de devemos, né? Letra maiúscula iniciando o final da frase. O V de vamos, o D de devemos de novo, o P de precisamos, o A de assim. Certo? De verde, a pontuação que indica o final. Ponto final, ponto final, ponto final, ponto final. E aqui também, olha, o ponto final. Todos os pontos que finalizam as frases foram circulados de verde. B, esse texto tem uma frase, duas frases, três fases ou cinco frases. Temos aqui cinco frases, né, gente? Olha, cada recadinho desse é uma frase. Então, faz o x no cinco. Na C, essas frases são afirmativas ou negativas? Bom, olha só. Aqui, nenhuma frase tem a palavra não, nem nunca, né? Então, devemos prestar atenção, afirmativa. Vamos levantar, afirmativa. Devemos cuidar, afirmativa. Precisamos respeitar, afirmativa. Assim, seremos pessoas exemplares, afirmativa. Na quarta questão, ordene as palavras e escreva uma frase afirmativa. Olha só. Organizando todas essas palavras, nós podemos colocar assim. Escovar os dentes por cinco minutos com a torneira aberta, gasta doze litros de água. Essa é a frase, ok? Seguindo, então, agora na página 110. Nós temos aqui, você vai ler essa folhinha, que é uma história em quadrinhos, certo? Certos personagens aqui são o Cebolinha e o Cascão. E a primeira pergunta. O que o Cascão quer ser quando crescer? Aqui, se você ler direitinho, você vai encontrar que o Cascão, ele quer ser arquiteto. E na B. E você, quando crescer, quer ser o quê? Essa resposta é pessoal. Aqui, pede que você escreva no balão a resposta dada pelo Cebolinha à pergunta. O que você vai ser quando crescer? E ele vai responder desenhista, certo? Continuando aqui, temos. Copie dos quadrinhos uma outra frase com apenas uma palavra. É onde tem a palavra falar. Olha só, cadê o quadrinho que tem apenas a palavra fala? Quem diz aqui é o Cascão. Olha, fala. Essa é uma frase? Sim, é uma frase. E ela é uma frase. A frase que você escreveu, elas são negativas? Sim ou não? Sim ou não? Negativa. Não, não é negativa. Se ela está dizendo fala, ela é afirmativa. Agora, circule nos quadrinhos a frase negativa. Voltando aos quadrinhos, qual é a frase negativa? Olha, esse aqui. Você não me respondeu, Cebolinha. Tem a palavra não. É uma negativa. Temos outra negativa? Deixa eu ver aqui. Não. Todas as outras são afirmativas. E agora, você vai ampliar as frases olhando o exemplo. Olha só. Comprei muitas laranjas. Comprei muitas laranjas na feira. Porque tem que dizer onde você comprou. Então, olha só. Aquele rapaz cantava. A pergunta é o quê? Você vai responder. Aquele rapaz cantava minha música preferida. Você completa. B, os alunos escrevem. A palavra é onde? A pergunta. Os alunos escrevem no caderno, no livro. Certo? C, Lucas e Renan fizeram uma redação. Você pode completar. Sobre a viagem ao litoral. Uma redação sobre as férias. Sobre o primeiro dia de aula. Aí é com você. Marque X. As frases que você escreveu são afirmativas ou negativas? Afirmativas, né, gente? E nenhuma você usou a palavra não. Então, encerramos aqui na página 111 a nossa aula de gramática de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.